Salve, salve, galera! Enfim, chegou o primeiro draft no FIFA 20, mas já vou avisando. Início de FIFA, as cartinhas não são tão boas, porque são cartinhas normais. Na verdade, são boas, só que a gente não tem cartinhas especiais que vocês gostam de ver. E mais uma coisa, não é FIFA 20, é FIFA 21. Vocês pediram bastante, eu trouxe draft, mas só pra deixar claro, nesse início de FIFA, a gente não vai fazer muito draft. Quando começar a sair cartinhas melhores, a gente começa, porque fica mais legal, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro draft. Bom, rapaziada, primeira vez que estamos no draft do FIFA 21. Não se esqueçam, quem quiser acompanhar lives de Ultimate Team, quem quiser aprender mais, compartilhar aí que você já sabe, trocar ideia. Lives todos os dias no Facebook, 1h30 da tarde. E o mais importante, temos um grupo Discord só pra falar sobre o Ultimate Team, o link tá na descrição. Vamos ver o que a EA nos traz aqui no draft do FIFA 21, rapaziada. Lembrando a todos... Tá, já sei, já sei. Que início de FIFA é o draft é zoado, tá? Por quê? Não tem muitas cartas. Tem as cartas tradicionais de jogadoras, as primeiras cartas, né? Então não temos aqueles jogadores brabíssimos de cartinha 99, 98, 97, enfim. Começar aqui com o Sanézinho. Vamos dar chance pro Sané. Simbora, simbora. Ansufati. Ó a cartinha nova dele, mano. Se eu tivesse pegado o Soares, hein? Sterling aqui também é brabo, hein? Com todo respeito. Vamos de Sterling. Atacante, amigos. Tem Ender. Bom que entrosamento tá ficando o famoso lixo do lixo, velho. Ah não, EA, não. Deixa eu ver se... Parece o Marinho, mano. Pegar esse Feinando. Cara, esse maluco é brasileiro naturalizado, não é, mano? Mó cara de brazuca, na moral. Meio campo direito. Ó o Hakimi aqui. Nossa, mano. Vou testar esse Hakimi aqui. Tá, eu preciso entrosar meu time que não tem ninguém dando liga, velho. O Banega foi pra onde? Não faço ideia. Vou pegar o Alan aqui. Alan no Everton. Cartinha nova. Tolisso, Ramsey, Aouar, Milner. Vamos de Milner aqui, vai. Vai, Lee. Canoté. Vai, Lee, vai. Tentando ajeitar um pouco o entrosamento agora, manos. Gabriel Paulista, Matipi. O Pamecano também. Outra cartinha especial dele. Miranda e Evans. Matipi. Se bem que o Pamecano me dá também com o Sané aqui em entrosamento. Deixa eu ver. Ficaria com 51, 51. Vou pegar. Hum. Vamos de o Pamecano porque é um zagueiro rápido, manos. Fei, Nanduou. Um titi, nice. Não, problema em entrosamento agora, hein. Miranda de novo. Gabriel Paulista. Não vai dar entrosamento com ninguém. Rubem Dias. Evans. Problema do Evans que é lento demais. Vou de um titi aqui. Vai aparecer um goleiro francês agora, mano. Pra juntar todo mundo. Vamos, Iê. Ai. Nossa. Não é que deu mesmo? Tá, ia pra 65. Mas olha esse Ederson aqui, manos. Vamos de Ederson, né. Todo respeito. A gente vai remendando o time, rapaziada. Tá tenso. Ô, louco. Marcelinho. A gente não tem lateral esquerdo nessa tática. Então, vou pegar o Delete aqui. Só pra testar um negócio aqui, ó. Mais seis. Brabo. Coman. Lucas Moura, cara. Lucas Moura, eu quero testar no meu time do... Ultimate Team. Eu acho que eu vou contratar ele. Miliković Savic. Mas vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar, rapaziada. E também veio aqui o Command. Que seria interessante até, mas eu vou pegar o Lucas Moura. Ó. Eu não perco o entrosamento por conta ali do Alan. Nani, Dembélé. Cebolinha. Não vai me dar entrosamento. Jignac também. Sarabia. Ó, o Sarabia é ponta direita agora, maluco. Dembélé, né. Vai me dar um pouco de entrosamento aqui. Bora testar. Vai testando o like. O que ele? Problema lateral direito. Vou pegar ele com a maior overall, vai. Cara, nada de Messi nem Cristiano Ronaldo, hein. Opa! Neizinho apareceu. Que delícia. Vai ser ele, sem dúvidas. Eu perco o entrosamento, eu acho. Não, continua mesmo. Deixa eu botar o Dembélé aqui. Ó, melhor, né. A gente deixa assim. Ai. Aqui foi triste. Chorei, 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 chorei muito. Dani Soares. Vai ser ele. Precisamos aqui de mais entrosamento, mano. Isso tá triste. Velho. Teoricamente, era pra ter Icon. Pra quem tá se perguntando. Mas Iê não mandou aqui pra ninguém ainda, hein. Vou pegar esse maluco aqui. Numa dessa eu consigo um entrosamento aqui. Mas não. Vamos. Ai, manda zagueiro, mano. Marcano. Droga. Ah, mano. Isso é louco. Foi o péssimo aqui. Vou pegar o Marcano, vai. Quem vem agora? Meu Deus, o draft tá um lixo. Serve. E o primeiro draft do FIFA 21 tá sendo montado daquela forma, amigos. De uma forma pissarro. Ó, o Philips agora é da Premier League, né, mano. E vai ajudar bastante isso. Vai ser ele, inclusive. Tinha um totes brabo ele. Rodrigo. Ansufati. Rodriguinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, melhor, hein, manos. Cara, precisava de um atacante brasileiro, cara. Tinha que vir um atacante brasileiro, tipo o Richardson. Putz, seria maravilhosamente bom se viesse. Mas não veio. Policite. Deixa eu arrumar aqui o banco. Mas foi triste isso aqui, velho. Não veio prata, manos. Mas, assim, o entrosamento foi zoadaço, né. Deixa eu ver os treinadores aqui. Quem vai me dar mais entrosamento? Nossa, impossível, velho. É, vou pegar esses malucos aqui. Me deram um pontinho. Vamos ver se o resumo mudou alguma coisa. Tá igualzinho, cara. Tá parecendo meio que o draft do FIFA 17, eu acho. Que tinha essa cor mais ou menos aí, mano. 6 franceses, 8 da Premier League e 5 brasileiros. Primeiro draft foi a 21. Ok, o cara conseguiu um Icon e eu não, né. Topzera. O Alan é brabo, hein, cara. É o Alan que eu preciso trazer para o meu time, velho. Deve estar carão. Mas é o Alan. Não, cara. Sim, cara. Sim. Mano, na moral esse... Ah, tá bom, tá bom. Ney, Ney, brabo. 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 Esperando o cara jogar, hein, mano. Ué. Tendi, foi nada, mano. Eu fiz um gol. O cara ficou parado. Ó o Ney. Nossa, pênalti. Carregou o Neymar, mano. Carregou o Neymar ali, velho. Na moral. Vamos lá, Ney. Que isso? Bora. Nervoso o batido do Ney. Demora muito, mano. Na moral. O cara botou o Messi. Onde já tinha o Messi? Putz. Que vacilo, mano. Ô, louco. Começou a ficar impossível. Ney. Ai, Ney é brabo. Que braço. Vai, dancinha. Vai, dancinha. Na moral. Jogadaça. Sterling. Ney. Brabo. Vamos de dancinha. Eu não sei por que tá sem... Tá sem emblema. Uniforme PSG. Eu sei que o Ney é brabo. Ah, o Milner é muito lento pra girar o corpo. Fazer o passe. Olha isso. Pegou a zaga aberta aqui, mano. Pô do Milner, na moral. Passamos. Passamos. Primeiro jogo. 5x3. Tá muito difícil marcar no FIFA, velho. Nesse foi o 21. O drible tá muito apelão no jogo. Neymar, 4 tentativas, 4 gols. Segura, velho. Deixa eu ver o segundo adversário. O cara tá com a tática God. Tá com um time bem forte também. E vamos ver se essa tática esse ano vai ser God mesmo, né? No fio passado ela teve os seus momentos super God. Mas no fio 19 foi onde ela se consagrou, de verdade. Vamos embora. Sterling. Pênalti. Foi pênalti. Tô louco. Vamos lá, Ney. Botei aqui no cantinho, mano. Bem no cantinho. Bora. Hum. Batemos bem. Que nervoso que dá o Ney batendo pênalti. Boa. Agora vai que não tá pedindo não, Lucas. Tem ninguém na... Tem que entrar alguém na área. Vai. Quase. Vem. Faz o gol. Golaço. Dancinha. Solta a dança, Ben Yender. Vai. Na moral, essa dança é muito da hora, velho. Que que é isso, mano? Ei, brabíssimo. Sterling. Tá impedindo o Milder, não. Do outro lado. Ai, Alan. Agora volta que deu ruim. Tá sem marcador aqui atrás. Vai tocar aqui na frente, já era. Não vai pegar, inferno. Cuidar aqui com esse maluco. Pra fora. Alan pode fazer. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Sem dancinha do Alan. Pô, mano. Tá de sacanagem. Quem é o meu zagueiro central ali? Ele não cortou a bola. Ele encostou na bola e não cortou. Eu mandei ele meio que dar um passo pra frente. Você é louco. Que raiva que dá essas coisas, mano. Caputo tô eu. Tava 3x0. Já tá 3x2. Esse jogo é ingrato demais. Na moral, velho. Pô, bola. Vem o Mário. Escapou bem. Ó no meio aqui, ó. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Na trave. Bateu bonitinho, mas acertou a trave. Cuidado. Já era. Já era. Já era. Não vai chegar nunca nesse cara aqui. Nossa. Limita o Palmecano agora. Ferrou. Não consegui selecionar ninguém. Pênalti, pênalti. Eu não consegui selecionar ninguém pra fechar o meio da zaga, mano. Eu não consegui chamar ninguém pra fechar o meio da zaga ali, cara. Fiquei selecionando os jogadores. Não deu. Já era. Vai empatar. Não. Como é, Ederson? Boa, mito. Pegou. Bem Ender. Hum. Nossa. Que mito. Bem Ender. É isso que a gente precisava, velho. Vai. Olha lá. Mano. 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 Lucas Moura. Tava na frente pra dar o bote. Fiquei apertando o botão pra selecionar o Lucas Moura. Não selecionou, cara. De novo isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não é possível, mano. Chorei, velho. Chorei. O cara empatou. Falta demais. Acabou. Cara, tomar gol no último minuto. É a minha cara isso, né? É a minha cara. Que raiva, velho. Vamos botar o Hakimi aqui só pra testar ele. Testar o Sané também, mano. Cara, eu vou perder esse jogo. Já tá escrito. Já tá escrito, mano. Tava ganhando 3x0, mano. Isso é muito triste, cara. Na moral, velho. Já era. Já era. Não dá pra parar. Olha aí, olha aí. Que delícia, hein? Já era, mano. Meus sentimentos. O que dá raiva é que a gente tava ganhando de 3x0, velho. Um a mais. Olha isso. Ele achou meu ponto fraco, na moral. Vou contra. Ele achou meu ponto fraco ali. Ele consegue tabelar fácil. Eu não consigo parar ele, velho. Já era. Sonho acabou. O sonho acabou do draft. 6x4. Virada, né? A gente tava vencendo 3x0. Isso me irrita muito. Ó, olhando os números aqui. 10. Ele deu 11. Ele teve mais finalização certa. A posta de bola foi parecida. Triste. Tamgai levou. Nada. Não vai vir nada. Opa. Francesão. Ponto esquerda. Dembélé. Isso é louco. Tá ótimo. Deve valer uma grana. Dembélé agora no início. Premiaçãozinha do draft. Boa, velho. Uh. Mamma mia. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. 91 partindo dos 45 mil, mano. Isso é louco, velho. Bom, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. A gente viu que o Neymar é brabo, mano. É uma cartinha que eu tô tentando trazer pro meu time. Mas vocês sabem que é complicado. Inclusive, quem curte FIFA Ultimate Team, segue o Discord. A gente criou um canal só pra discutir sobre Ultimate Team. E também segue lá a page da live que todo dia a gente tá fazendo, beleza? Tamo junto. Valeu e foi.